Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês aí? Espero que sejam. Passando aqui pra mostrar um pouco aqui de como será o nosso canal. Um canal de ajuda, né? Eu vou fazer aí vários vídeos aí, mostrando pra vocês aí como solucionar o problema das ferramentas elétricas de vocês, sem que vocês gastem absolutamente quase nada, ou nada, né? Dependendo do defeito, né? Que nós sabemos que vários defeitos apresentados nas ferramentas elétricas é simples, mas aí as oficinas aproveitam pra tirar vantagem disso, né? Então eu vim aqui atendendo a pedido de várias pessoas aí, amigos e colegas, fazer um vídeozinho aqui, abrir um canal aí e mostrar ao longo dos tempos aí, né? Os defeitos que podem aparecer nas máquinas de vocês, seja era qual for, como é fácil de resolver, como é simples e o melhor, sem gastar nada, absolutamente nada, tendo apenas uma chavinha dessa aqui, um joguinho de chave, um alicatinho, uma chave de feno, uma Philips, uma chavinha dessa aqui pra testar o cabo, né? Testar se o cabo tá funcionando, que é um dos primeiros defeitos. Outra coisa, comprar uns kits de carvão desse aqui, ó, né? Aqui tem alguns aqui, custa em média R$ 2,00 cada um, um gatilho de reposição, né? Custa às vezes R$ 15,00. Mas, pessoal, pode ser que esses não sejam o problema. Às vezes o problema é muito mais simples e vocês acabam gastando desnecessário o valor que eles pedem, né? Então, qual é a minha intenção de mostrar essas ferramentas? Essas ferramentas aqui, muitas delas foram presenteadas, né? dadas a mim, porque, segundo as pessoas que levaram nas assistências técnicas, não tinha conserto, ficava inviável consertar, o preço ficava muito alto. E eu consertei todas, todas estão funcionando, todas estão funcionando belezinha. Aqui tem uma parafusadeira elétrica, aqui tem outra. Tudo funcionando. Tem delas que não tem nem uso ainda, é zero. Tá vendo? E qual é a minha intenção? A minha intenção é, ao longo do tempo aí, ir mostrando máquina por máquina, abrindo máquina por máquina, ir mostrando para vocês o defeito que ela possa dar. Tá? A minha intenção é ajudar vocês aí. Por isso que eu fiz esse canal, atendendo a pedido de várias pessoas, vários colegas meus que trazem as máquinas e mostram para mim. Falar assim, ô, pera, ajuda nós aqui, a máquina está funcionando. O cara cobrou 200 reais para arrumar, 300 reais, eu não... Aí você abre a máquina e é uma coisa bem simples. Uma coisa bem simples, bem simples mesmo. Então, eu, ao longo desse tempo que eu venho ajudando as pessoas aí, os amigos, né? Os vizinhos aqui. Ô, por que você não abre um vídeo no YouTube aí, mostra para a gente aí, passo a passo aí, como resolver. Essa planha elétrica aqui, pessoal, era um defeito bem simplesinho, né? O cliente acabou, um colega meu acabou falando assim, ó, pera, se você consertar, pode ficar para você? A assistência técnica cobrou 300 reais. Eu falei, rapaz, não pode ficar para você, eu tenho outra, pode ficar para você. Arruma aí, fica para você. Pessoal, eu gastei 9 reais para arrumar essa planha. Eu gastei 9 reais para arrumar essa planha aqui. Essa daqui, o cara comprou ela, não chegou nem a usar, não ligou. Não ligou, como ele comprou ela aqui fora do estado de São Paulo, ele não consertou, não mandou consertar. Ele foi e falou assim, ó, top, top para você, top para você, top para presentar aí para você. Você ajuda muita gente aí, conserta ela. Pessoal, consertei também, não gastei nada, tá? Aí tem essas outras máquinas aqui. Então, qual é a minha intenção? Eu não vou aparecer agora, pessoal, por alguns motivos aí, pessoal, mas eu pretendo aí aparecer depois aí, tal, né? para me interagir melhor com vocês. Mas a minha intenção é essa aí. Toda vez que eu for abrir uma máquina, eu vou abrir ela, vou fazer o passo a passo, explicar para vocês por que está funcionando, qual o motivo, mostrar para vocês, para as pessoas que acompanharam o canal aí. E eu vou também ver aí nas diretrizes aí, no regulamento do YouTube aí, eu vou... Como todas essas máquinas são minhas, né? Eu não tenho utilidade para todas elas, eu quero sortear algumas para os inscritos dos canais, né? Para as pessoas que estão inscritas no canal, aí eu vou ver aí no regulamento do YouTube se eu posso fazer isso. Aí eu vou sortear... Tem... Serra Mármore, Tico-Tico, né? Lixadeira, outra... Outra... Máquina aqui sem uso, ó. Sem uso, zero, 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 zero. Certo? Então eu vou ver aí, e eu vou sortear essa máquina aí, pessoal, para as pessoas que estão inscritas no canal, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado aí. Eu espero... Tem aqui também uma câmera, também mexo com câmera, Automatizador de portão, né? Motores de aspiradores, também, dá muito problema, né? Automatizadores de portão deslizante, né? Serra de... Máquina de podar, fazer poda. É... É... Serra... Serra... Elétrica, né? Essa aqui também, essa aqui é elétrica, tá? Então, pessoal, a intenção é essa aí. Ao longo do tempo aí, eu vou postar mais vídeo aí, eu pretendo fazer um... Sempre que eu for fazer um conselho de uma máquina, de um amigo, de um vizinho, um parente, eu não cobro nada, né, pessoal, para fazer isso. Mas aí eu vou fazer o vídeo, explicar para vocês o procedimento, e se vocês tiverem alguma dúvida aí, quiser ajuda com alguma ferramenta aí, é... Passa para mim aí, que eu... Que eu tento ajudar vocês, tá bom? Fiquem com Deus aí, e um Feliz Natal para todos aí.